Se viram um dos meus vídeos anteriores, sabem que eu estive na loja da DJ há pouco tempo. Nesse dia não tinha autorização para filmar, mas ligaram-me outra vez e disseram Filipe, vem cá, podes filmar cá dentro e vamos testar o Mavic Air lá fora. E eu? Bora, vamos lá pôr-nos a caminho da loja da DJ para experimentar o Mavic, bora! Então pronto, já tenho aqui aquilo que eu vim cá fazer, agora vou para a rua fazer umas análises aqui das imagens e... Mas antes de ir embora, deixe-me lá fazer aqui uma coisa. Então vá, João podemos ir embora? Não. Então vá, João, podemos ir embora agora? Não. Então vá, pronto, vamos embora agora também. Também não. É pá, ou se um gajo não pode trabalhar. Tá bem, vá, vamos lá embora. Vamos para a rua. Ok, agora eu gostava de experimentar o Quick Shot, o Boomerang e o Asteroid. É pá, mas com esta ventania não vai dar. Pá, fica para a próxima. Outra das coisas que eu queria testar era o sistema novo da orientação que ele tem. Ele vai pôr o comando para a frente e não vai fazer mais nada e o drone vai desviar de mim automaticamente e eu vou ser a cobaia. Vamos lá ver se corre bem. Ok, bem, esta correu bem. Vamos agora recolher umas imagens em diferentes formatos e depois eu em casa vou analisá-las, Está bem? Está bem? Ok, agora vamos lá ver se ele me considera assim um dono Ah, responde melhor que o Spar Eu sei que isto é puramente assim tipo para enterter as pessoas Mas é giro Use the force Uma coisa que eu vos quero mostrar é Está uma dentaninha Olhem só o que é que ele tem de taça de bater Ou seja, isto ainda vai ser o maior desafio Para depois ver se as imagens estão boas Ok, então agora vou para casa Vou analisar assim as imagens Mas primeiro vou-me despedir aqui da malta da DJI Que me deixou voar Muito obrigado a ele Loja do Colombo Se quiser apareçam lá tem lá de tudo Está bem? Então vá Até à próxima Logo assim à partida posso dizer Que o formato que eu mais gosto É em 2 capas Ou seja, 2720 Por 1530 A 60 frames por segundo Acho que é provavelmente o formato que eu vou usar mais E eu acho que a reprodução de cores está mesmo assim tipo no ponto Em termos de Dynamic Range É pá, vê-se que ali realmente na parte das sombras Fica demasiado escuro Podia ser assim um bocadinho melhor Mas deixa-me lá corrigir Acho que devido à taxa elevada de 100 MB por fecheiro A edição dá para corrigir essa parte E mesmo a saturação dá assim para aumentar mais Sem ver assim grande explosão assim das cores Em 4 capas Em 30 frames por segundo Também parece que consigo corrigir bastante É pá, e depois temos os 120 frames por segundo Também vou usar essa filmagem É pá, acusaram-me de ser imparcial aqui neste drone Mas eu estou a esforçar-me para tentar encontrar realmente defeitos Certeza absoluta que um Phantom 4 ou um Mavic aguentava-se muito melhor no vento Esta abanava-se assim muito É o único feito que eu vejo até agora no drone A qualquer momento eu estou à espera de receber o meu Aí depois vou fazer assim uma grande review A aprofundar assim a minha análise E depois vou pôr aqui o meu vídeo, tá bem? Então vá, fiquem atentos, tchau! Eu amo Harry Potter Porque se você quiser Eu posso te mostrar onde a magia acontece Se você fosse um Pokémon Eu escolhi você Ok, obrigada! Você quer ser minha filha? Não! Por que não? É isso uma luz em seu pocket? Ou você está apenas animada para ver? O que é? Você quer ir para o meu Batmobile E pôr um pouco de fogo? Oh lá lá! Você é o Obi-Wan para mim Você sabe por quê? Por quê? Porque você é delicioso Você quer ser minha filha? Bem, talvez! Você quer ser minha filha? Eu tenho uma filha agora? Bem, sim!